Não, 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 hoje não Cê já sabe que tá rolando a Black Friday do Magalu, né? Mas já? Black Friday não é só final do mês? Cara, no Magalu novembro inteiro tem ofertas antecipadas com desconto de Black Friday E que tal a gente fazer algo na sexta, então? Sexta? É que sexta eu prometi pra minha mãe que eu ia comprar um celular novo pra ela no Magalu Sabe como é, né? Tá rolando frete grátis em milhares de produtos E semana que vem? Semana que vem eu preciso comprar um videogame na Black Friday do Magalu Caramba, mas essa Black Friday dura tanto tempo assim? Cara, a gente tá falando da Black e das Blacks do Magalu, né, mano? Cara, meu, eu já sei Ao invés da gente sair, por que você não vem aqui? A gente aproveita o videogame novo Eu escopo um beijo, mão na nuca, eu já caí na cama Minha boba só deixou perfume da flor e a brancar Eu tô ligando, meia dois, meia dois, não chama Com saudade da morena de Goiânia A saudade da morena de Goiânia A clube toca pra você Oi, eu sou Adele Adele Set the fire to the rain Clube I let it fall My heart And as it fell You rose to claim it It was dark And I was over Until you kissed my lips And you saved me My hands They were strong But my knees Were far too weak To stand In your arms Without falling to your feet But there's a side To you That I never knew Never knew All the things You say They were never true Never true And the games You played You would always And always win But I set fire To the rain Watched it pour As I touched your face When it burned Will I cry Cause I heard it Screaming out your name Your name When I lay With you I could stay There Closing my eyes Feel you Here Forever You and me Together Nothing gets better Cause there's a side To you That I never knew Never knew All the things You'd say They were never true Never true And the games You'd play You would always Win And always win But I set fire To the rain Watched it pour As I touched your face When it burned Will I cry Cause I heard it Screaming out your name Your name I set fire To the rain And not to rush Into the flames When it fell From the night Cause I knew That that was The last time The last time Sometimes I wake up By the door That heart you call Must be waiting for Even now When they're already over I can't help I can't help myself From looking for You I set fire To the rain Watched it pour As I touched your face When it burned Will I cry Cause I heard it Screaming out your name Your name I set fire To the rain And not to rush Into the flames When it fell Something died Cause I knew That that was The last time 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 Clube sete e meia Rede Clube Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Se amando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem passar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de B É igual dois fugitivos Eu quero alguém Que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Eu quero alguém Que não tenha alguém Não nasci pra ser segredo De ninguém Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Quero ouvir você Cê vem me buscar Só amando, tô indo Cansei de te beijar no carro Sem passar o vidro Baby Baby This is what you came for Lightning Strikes every time she moves And everybody's watching her But she's looking at Janás Cheプ Can assassins Milena Ne ver locked Feliz Proprinc To pump For Domств Halle Zero Troc It looks like um man You uhu You 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 uhu Ooh You You Ooh Ooh You 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 Ooh You Ooh You Ooh 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 Tchau, tchau 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 Aqui é a clube, a rádio oficial da música boa What's up? Clube Sete e trinta e seis, bem-vindo, bem-vindo ao tempo todo Daqui a pouco tem presente pra você Já já vale combustível no valor de trezentão Que ajuda, hein? Lembrando que você tá na sequência clube Na sequência clube, você anota tudo aí Tem iPhone dezesseis de presente Ô, Andréia, o que você tá querendo? Vai Coloca nessa promoção desse vale combustível Aqui é clube, tá na clube? Tá bom demais Clube me dá gasolina Valeu, Andréia de Ceilândia Oxandi Quer dizer que até o Roberto Carlos tá aí também, é? É Boa noite, tá na clube? Tá bom demais Aqui é Bar da Lu, vamos mandar um alô aí pra Luciana, Adriano, Rafael, Roberto Carlos Serginho, é isso aí E Uri, eu quero ganhar esse vale aí Vale gasolina, tá na clube Tá bom demais Valeu, eu sou o Xande Palmeirense Campeão Brasileiro, valeu Eita, nós Valeu, Xande, obrigado Um abraço pra todo mundo aí Até pro rei, né? Roberto Carlos, valeu, valeu Oi, Ramonzito, aqui é o Franklin Tô falando diretamente do P Norte e Ceilândia Ligadinho na clube Tô indo ali na casa da minha sogra Hoje é aniversário do meu sogro Tem um jantazinho pra família Vamos lá, né? Vamos ligadinho na melhor do Brasil Ligadinho na clube A clube da gasolina A clube da gasolina Tá na clube, tá bom demais Aqui é clube Já tá concorrendo Franklin Luan Santana chegando Ela começa Ela começa